Bom, antigamente tínhamos um modelo de cabo de força que chamávamos de NEMA, então ia do 15R, 15P, 15R, 15P aqui ó, esses são bem antigos, aqui no Brasil na verdade né, porque lá na Europa e alguns países da América Latina também utilizam esses antigos ainda, esse aqui é bem antigo, eu confesso que conheço todos, mas são bem antigos mesmo, são máquinas bem antigas que vêm importar. Esse daqui já é o mais tradicional, vamos dizer assim, o mais comum, a gente já começa a chamar de IEC, esse aqui é o para notebook, tem muita gente que chama ele de Mickey, se virar de ponta cabeça ele fica parecendo um Mickey, né, o bonitinho lá do Mickey, então tem esse assim, tem esse daqui, esse daqui é chamado de oitinho, porque ele parece o número 8, né, deitado no caso, e esses daqui são os fêmeas dele, pra vocês entenderem, esse aqui tem um lado quadradinho, tá, então, ele é bastante específico, ele é bastante específico, em algumas máquinas de barbeador, utiliza esse daqui e alguns radinhos antigos importados. Já o IEC de computador ou fontes, né, alguns equipamentos são esses daqui, o IEC 13 é o bem comum, que não tem um côncavo, que eu acabei de dizer, que estou apresentando aqui pra vocês no vídeo, esse também é comum, é bastante comum em extensão, esse é o côncavo, ele tem esse côncavo aqui, ó, então, se ele não tiver isso e onde você for encaixar tiver, esse modelo tradicional não entra, tem que ser esse daqui, ó, que é o IEC 15, é o que a gente está apresentando aqui. Esse aqui, o IEC 16, esse aqui já é mais pra fontes bem importadas, né, e alguns computadores que vêm desse tipo de equilíbrio. Aqui na Serenho Lucas, temos todos dessas duas linhas aqui, ó, essa linha de cima aqui, acho que tem um ou dois no máximo, mas entra lá no site e explora.